A gente tinha tudo pra dar certo A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebão Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu Se um outro pagodeiro aparecer Com faixas e com flores pra você E isso provocar lembranças minhas Com certeza não terá mesmo valor Nem coragem pra fazer como eu fiz A minha intenção foi te fazer feliz E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebão Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto Uma vontade louca de se amar E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebão Pra que tanto sofrimento Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebão Pra que tanto sofrimento Pra viver sem teus abraços E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebão Pra que tanto sofrimento Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu O seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebão Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor Obrigado.